Falar para o povo paranaense. Coloca a reportagem no ar. A gente vê tantas notícias ruins no mundo que a gente nunca vai pensar que vai ser com a nossa família. Graças a meu bom Deus, eu nunca me envolvi numa situação dessa, de ser envolvido num acidente. Já parei para socorrer, já ajudei colegas na situação. A gente já perdeu duas, três, quatro horas sinalizando pista para que não houvesse mais tragédia. Então, comigo, eu achava que nunca ia acontecer isso aqui junto comigo, com o meu próprio filho. É na fé que a família busca força para superar a tragédia. Juntos, a família e os amigos estiveram em Toledo, no oeste do estado, cidade onde foi o acidente. A mãe de Henrique Matheus recebeu a notícia uma hora depois da morte do filho e não acreditou no que estava acontecendo. O coração da gente, sem palavras, eu não sei nem explicar melhor um filho enterrar o pai do que um pai enterrar o filho, né? Cinco dias após a tragédia, as marcas permanecem na rodovia. Os dois viajavam em comboio pela BR-467, rumo ao Mato Grosso do Sul. Quando o pai, que seguia na frente, precisou reduzir a velocidade por causa de um veículo parado na pista, acabou atingido pela carreta do filho que vinha logo atrás. Henrique ficou preso às ferragens e morreu carbonizado. As imagens do pai, desesperado, tentando salvar o filho, comoveram o país. Uma grande corrente de solidariedade se formou para ajudar a família do jovem de apenas 23 anos. Uma vaquinha foi criada e já conta com quase 100 mil reais. Seu Ademir também ganhou um caminhão novo. Os dois caminhões eram financiados. O do Henrique era direto com o próprio dono do caminhão, né? Que ele era a primeira viagem, que ele estava trabalhando com o caminhão. Nós estávamos subindo do Mato Grosso para fazer a safra, para pagar o caminhão. E o meu é financiado também. A gente já estava quase concluindo o pagamento. Olha, eu fico feliz assim, porque tem muita gente de todo lugar se mobilizando com sinceridade, com coração, com sentimento. Eles estão sentindo a mesma coisa que a gente sentiu. Pessoas que estão vindo aqui, estão dando apoio, estão dando o carinho que a gente precisa. Estão fazendo a contribuição da forma que o Espírito Santo está tocando no coração de cada um. É só gratidão. A gente só tem que agradecer a Deus. Que Deus dê em dobro a todos aqueles que estão se esforçando do mínimo ao máximo. Eu agradeço o carinho de todos, todos mesmo. As orações, não tem dinheiro que pague no mundo o que as pessoas estão fazendo para a gente. Só temos que agradecer mesmo. Em nome do meu pai, da minha família, eu estou aqui para agradecer mesmo a todo mundo. A frase, eu amo todo mundo, estampada na camiseta da mãe, foi dita pelo jovem momentos antes de morrer. Mas a lembrança que a família quer guardar é do Henrique, trabalhador e feliz. Meu irmão deixou um legado. Você podia ser um cara que morava, um morador de rua, ele se tratava do mesmo jeito se você fosse o presidente da república. O meu irmão tinha um coração muito, muito grande. Infelizmente foi uma tragédia que não tem explicação, mas eu acredito que ele está em um lugar melhor. O legado dele, que ele deixou uma pessoa muito honesta, certinho com os compromissos dele. Gostava de pagar todas as contas dele. Então, do Henrique é só essas lembranças boas. Um baita de um profissional, cuidadoso com o caminhão dele, na estrada, tudo. Creio que não foi por acaso, não foi um acidente, não foi uma tragédia, foi algo muito mais do que divino. E o conforto maior, a prova maior é a Bíblia dele, que ela está intacta, sem queimar uma folha. Isso que mais me conforta. Ele viveu a vida dele, ele amou todo mundo e viveu o sonho dele de ser caminhoneiro, viveu, festou, fez o que ele mais amava. E eles tinham o sonho de trocar o caminhão, trocou a carreta, primeira viagem com a carreta, né? Estavam indo para o Mato Grosso para trabalhar na safra lá, para conseguir o dinheiro, para pagar a carreta que ele tinha negociado direto com o ex-dono. Aí a família que esteve na igreja lá de Toledo e foram agradecer, porque a Bíblia que estava dentro do caminhão, da carreta, que ficou totalmente destruída, não queimou nenhuma folha. Olha para você ver como é que a palavra de Deus, aí a palavra de Deus realmente demonstra, a gente já viu outros casos, que Jesus está ali protegendo, né? Nesse caso não teve como fazer nada para salvar a vida do jovem, mas a gente vê que a família, o pai principalmente, tem bastante força para continuar lutando. A vaquinha já está com mais de 100 mil reais para eles cumprirem o compromisso e o pai diz que vai continuar trabalhando para trazer o sustento para a família, porque a profissão dele é caminhoneiro. Meu Deus, essa família realmente está, essa família demonstra e mostra para a gente que eles têm força, eles buscam forças para falar com o povo que assistem aqui a nossa programação do Balanço Geral Maringá. Uma hora e 26 minutos, agora tem um recadinho do solucionador, o Rodrigo quer falar então. Então, f...